Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não me conhece, meu nome é Karol Brasolim, deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, idolatrado e venerado melhor versus pior. Hoje versão Alfajor 2022. De início, já vou contar pra vocês que eu tô muito feliz com esse vídeo, porque eu sou simplesmente uma apaixonada por Alfajor. Eu amo, amo, amo demais, porém, tenho uma dificuldade gigantesca em encontrar Alfajor gostoso. Juro pra vocês, eu já comprei muito Alfajor desde que eu moro aqui em São Paulo. De estar passando numa loja mesmo e, olha, um Alfajor, vou comprar. Ou ser muito mole, ou ser muito duro, ou o chocolate não ser de boa qualidade, ou o doce de leite não ser de boa qualidade. Juro pra vocês que pouquíssimos eu realmente falei, nossa, amei. E é por isso que eu amo tanto este canal maravilhoso e eu sou tão grata a vocês, porque é graças a esse quadro que eu conheci já tanta comida boa. Por exemplo, o hambúrguer que eu peço hoje em dia, quando eu tô com uma vontade de comer hamburguinho, é o hambúrguer que eu descobri no vídeo de melhor versus pior. Os churros também. O bolo de brigadeiro também. Então bora lá pro aplicativo pra conhecermos qual é o melhor Alfajor do aplicativo em 2022 e qual é o pior. É o seguinte, já abri o aplicativo, digitei Alfajor. Vamos ver o que temos aqui. Nossa. Alfajor de merengue, Alfajor meio amargo, Alfajor de maisena, chocolate ao leite. Ai meu Deus do céu, com nozes. Tem esse de chocolate branco. Nossa gente, juro, eu tô salivando só de pensar que eu vou comer Alfajor. Então vamos agora ordenar por avaliação. É o seguinte, meus amores, eu acabei de encontrar o estabelecimento com a melhor avaliação de Alfajor em 2022. Que neste caso está avaliado em 5.0. A maior avaliação do aplicativo. É como se fosse o 10 das notas que a gente tira na escola. Top do top do top, a maior que existe, ou seja, a melhor também. Em compensação, o estabelecimento com a pior avaliação de Alfajor foi avaliado em 3.3. Não é uma avaliação absurdamente baixa, porém perto de 5.0 tem uma grande diferença. E é o seguinte, como eu estou aqui para comparar, eu peguei exatamente os mesmos sabores. Tanto na melhor avaliação, quanto na pior avaliação. Para a nossa alegria e felicidade, tinham dois sabores iguais nos dois estabelecimentos. Que são chocolate branco e chocolate preto, ambos recheados de doce de leite. Agora vamos para a informação que não pode faltar, que a gente ama comparar, que são os valores. No estabelecimento de melhor avaliação, cada Alfajor custou R$19. Já no estabelecimento de pior avaliação, cada Alfajor custou R$11,90. É aquilo que eu sempre falo, né? Se eu for comprar uma unidade, até que não é tanta diferença. Agora, se eu for comprar 100, é muita diferença de valor. Para adoçar nossa vidinha, para nossa alegria e felicidade, os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda ansiosamente, não esquece de deixar seu like. Comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Principalmente melhor versus pior. Qual o alimento que você quer saber, qual é o melhor e qual é o pior. E quer que essa garotinha aqui compare com você. O preço, a embalagem, o sabor, a consistência, tudo. E não esquece de se inscrever neste canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Tchan, 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 tchan. Eles acabaram de chegar. E eu estou, assim, chocada. Porque eu acho que é o melhor versus pior, mais parecido que eu já vi na minha vida. Olha isso. Eles eram idênticos. Muito, muito, muito parecidos. Muda um pouco a altura, que é a melhor avaliação, é um pouco mais alto. E o tamanho, que no caso, a pior avaliação é maior. Então vamos ao que interessa, que é provar cada um deles. Já vimos que eles são realmente muito parecidos. Esse aqui, ele é um chocolate mais brilhoso. Ele parece estar mais derretido. Só essa a diferença, na minha opinião. Assim, visivelmente falando, né? Fisicamente falando. Mas como já aprendemos muito neste canal maravilhoso, quem vê cara não vê sabor. Então, vou começar abrindo aqui eles, para vermos internamente e eu provar, tá? Aqui temos o branco. Ah! Aqui já tem uma diferença na massa dele. E na quantidade de recheio. Vocês estão percebendo? O cheiro do chocolate é diferente também. Ó! Aqui, já vemos uma diferença no recheio e na massa dele. Um parece uma massa mais sequinha, outro uma massa mais molhadinha. Assim, sim! Agora temos uma diferença para poder comparar aqui neste canal, não é mesmo? Porque eu estava meio assustada, assim. Olha, esse aqui, ele está meio que desmanchando. Ele é bem mais seco. É, tem uma diferença grande. Olha, percebe-se que esse da pior avaliação, aqui que eu estou balançando, ele é mais seco. Tanto que eu cortei ele no prato, ele se desmanchou. Esse aqui é mais molhadinho, ó. Com mais recheio. Enfim, vamos provar que não está adiantando nada eu aqui estar garelando com você, sem saber o sabor desta maravilha ou não. Então, eu vou começar com o de chocolate branco, da pior avaliação. Nossa, nossa, eu não gostei. Um chocolate bem assim, sabe? E ele é aerado dentro, olha isso. Ele, tipo, entra na boca e fica seco, assim, sabe? Tipo assim, nossa, se despedaçando dentro da boca. Gente, eu nunca imaginei isso, tipo assim, né? Fisicamente falando. Nossa Senhora, eu não gostei real. Totalmente desmanchado. Não senti gosto de doce de leite. Só senti gosto do chocolate branco, que não é de uma qualidade boa. Sei lá, se eu provasse. Esse alfajor, de olhos fechados, eu não falaria nem que é um alfajor. Pra vocês terem noção, que não tem gosto nenhum de alfajor. Vamos para o de melhor avaliação. Hum, hum. Aqui, bom, dá pra ver, né? Não tem nem como dizer que eu tô forçando o negócio, porque realmente dá pra ver a quantidade de recheio que tem. E esse aqui é macio. Enquanto um tá farelado, o outro tá macio. Tipo assim, quando você mastiga, o bolinho é macio. Hum, nossa, bom. Mas assim, sendo muito sincera, ele é gostoso. Mas ele tá longe de ser a melhor avaliação. Eu já provei nessas que eu falei de parar em algum lugar e ver um alfajor e comprar coisas melhores do que esse aqui. Ele é gostoso na comparação com esse aqui. Mas não é nem de longe o melhor alfajor que eu já comi na minha vida. Agora, vamos para o chocolate preto. Gente, juro. Pra vocês não dizerem que eu tô forçando o negócio. Olha isso. Parece areia. Tipo esfarelado. Sei lá, parece um biscoito. Hum. Hum. Nossa, o chocolate preto é bem melhor. E olha que eu sou muito mais do chocolate branco do que do chocolate preto, tá? Mas esse chocolate de fora mesmo tem a qualidade muito melhor do que esse chocolate branco. o chocolate branco é ruim de verdade. Sendo tipo assim, muito crítica. Mas realmente é ruim. O chocolate preto já é bem melhor. Tem mais recheio, parece no meio. Sente mais sabor. Porque esse aqui realmente assim, fiquei decepcionadíssima. Vou provar aqui o de melhor avaliação. Hum. Olha isso. Ele é macio. Hum. Hum. Achei os dois de chocolate preto muito melhor. Muito mais saboroso. Nossa, ele tá derretendo na minha mão. Olha isso. Derretendo na minha mão. Hum. 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 Esse aqui é bom. Bom de bom de bom mesmo. De gostoso mesmo. Nossa, muito gostoso. Hum. Ai, que delícia. Olha, esse vídeo tá entre as maiores comprovações de quem vê cara não vê sabor. Porque, gente, quando chegou, eu fiquei assim, ó. Eles são iguais. Eles eram muito parecidos. Porém, o sabor é absurdamente diferente. O sabor, a textura, tudo. Realmente não tem nada a ver. Então, agora, vamos ler as avaliações. Pra entender o porquê este é o melhor alfajor do aplicativo. E este é o pior alfajor do aplicativo. Vitória, cinco estrelas. Amo esse alfajor. O branco é meu top 1. Mas o de chocolate preto com doce de leite é mara também. Eu, particularmente, preferi o de chocolate preto. Achei ele mais fofinho, mais saboroso. Mas, eu prefiro tudo de chocolate branco. Então, concordo ali com a Vitória. Só desse alfajor eu não concordo, não. Lully, cinco estrelas. Doce de leite argentino no recheio. Feito com muito amor mesmo. Realmente, o doce de leite dele é muito, muito gostoso. Que é o que, né, faz o alfajor ser tão saboroso. Kátia, cinco estrelas. Uma dica. Experimentem quentinho com uma colher de Nutella ou doce de leite. Nota 10. Nossa senhora. Vou fazer isso agora mesmo. Terminando esse vídeo, já vou bater uma colher de Nutella. Nossa, deve ficar muito bom. Pior avaliação. Lívia, uma estrela. Gostoso, porém não foi o melhor que já provei. Achei que tem pouco recheio. Eu achei com pouco... Na realidade, não é nem pouco recheio. Eu achei o recheio seco. Aí a massa já é seca e o recheio tá, tipo, duro. Não tá assim, ó. Sabe quando eu mordi o da melhor avaliação que ele fez? Isso é tipo, né, um cremoso. Ele tá zero cremoso. Ele tá duro ali no meio. No meio de uma... Parece um biscoito que tá... Areia. Arenoso. Desmanchando. Não sei. Tudo ficou meio seco. Essa é a real. Bruna, uma estrela. Estava um pouco seco. Oi, Bruna. Tudo bom? Apesar de saboroso, esperava mais. Pelo preço, não vale a pena. É, eu não repetiria. Real. Viviane, uma estrela. Bem comum. Parecia um chocolate simples. Não gostei. É basicamente o que eu comentei sobre. Eu senti o chocolate, tipo assim... Um chocolate ruim mesmo. Sabe? Tipo, sem gosto. A massa, não curti. Enfim, não gostei mesmo. Porém, também não vou dizer que esse da melhor avaliação é o melhor que eu comi. Tá bem longe disso, tá? Achei ele gostoso. Achei ele fofinho. Achei ele saboroso. Achei ele mais, né? Envolvente ali, quando você dá aquela mordida. Mas tá longe de ser o melhor alfajor que eu já comi. Mas enfim, meus amores. Eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag alfajor. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau.